Vem pra cá porque atenção agora é o apelo de uma família do bairro São Conrado na zona sul da capital. Manuel Messias de 35 anos está desaparecido há 15 dias. Os pais já procuraram em vários locais, mas até agora nenhuma notícia. Ele tem problemas mentais e você pode ajudar a encontrá-lo. Então vamos ver a reportagem. Solte aí na tela. O Balanço Geral veio hoje até o bairro São Conrado para poder mostrar esta foto. Esse é o Manuel Messias dos Santos Filhos, conhecido como Cia, filho da Dona Maria de Lourdes. O que ela conta à nossa equipe é que no dia 31 de janeiro o filho dela pulou o muro e acabou desaparecendo. Dona Maria de Lourdes, o seu filho pulou o muro, mas ele estava doente, ele tinha algum problema de saúde? Tinha. Tinha problema dos grandes. Ele tinha problemas mentais quando ele pulou o muro. E como ele estava nos últimos dias? Ele estava assim, dentro de casa, muito agressivo, jogava pedra dentro de casa, né? E desse dia pra cá, quando foi no dia 31, ele pulou o muro, ninguém não soube mais de notícia. Por causa disso, vocês prestaram um boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência que está aqui, que foi prestado como desaparecido na 4ª Delegacia Metropolitana. Mas até agora, depois de 15 dias, nenhuma informação, nada ficou sabendo. Vocês já procuraram ele onde? Nós procuramos eles no hospital, né? Quando o povo informava que via ele, a gente ia e nada. No ML já foi, nada também. Ele estava trabalhando nos últimos dias? Não, não estava não. Não estava trabalhando. Só estava tomando a conta de carro na feira. Há mais de 15 dias, então, o seu filho está desaparecido, Dona Maria de Lourdes. Como é que fica o coração de mãe? Qual é o sentimento? O que passa pela cabeça da senhora? Muito triste. Passam muitas coisas. A gente pensa que ele está vivo ou pensa que já morreu. Sentimento de tristeza? Tristeza, é. Muita tristeza mesmo. Então, tá aí. Mais uma vez, a gente vai mostrar a foto do Manuel Mencias. Esse que aparece na foto. Inclusive, a família já distribuiu algumas fotos, alguns cartazes, né? Nas rodoviárias, no João Alves, em alguns bairros aqui também de Aracaju. Então, quem tiver informação, pode entrar em contato com a TV Atalaia, porque é o coração de uma mãe que há 15 dias está sofrido. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Mãe sofre, viu? Por isso, eu peço ajuda a todos os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Por favor, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Manuel Mencias, ligue para esse telefone, né? O 999658196, né? Foi divulgado na reportagem. Tem o 99999189, né? Tem o 9 na frente, 5173. Ou também, aqui para a nossa produção, no 32262660, mas por favor, gente, não passe trote. É um caso sério, a família está aflita. Não vamos brincar com os sentimentos aí desses idosos, são familiares, pessoas que estão em busca de notícias do filho e realmente estão sofrendo.